Vamos conversar hoje sobre Lula e essa relação com o Centrão, como é que a ala da articulação política do governo tá esperando que seja possível, se é que tá no radar, acomodar os interesses todos do Centrão de Ocupação de Espaço, fora os interesses do PT, fora os interesses de quem já tá sentado na cadeira de ministro ou ocupa cargos de segundo e terceiro escalão. Pois é, Guilherme, Brasília, o mundo político tá sob tensão por causa dessa relação que não anda nada boa não, porque ela causa uma tensão tanto no Centrão quanto principalmente dentro do governo por causa de uma possível reforma ministerial. Nos bastidores aí o Lula tem reclamado da pressão do Centrão, ele diz que as negociações não deveriam ter esse tom de barganha, muito menos de ameaça, né? E porque é sabido que o Centrão tá travando a pauta do governo na Câmara e no Senado. Na Câmara, por exemplo, não tem uma previsão de quando vai ser votado o arcabouço fiscal, só falta uma votação no plenário e o arcabouço sabidamente é essencial pra política econômica do governo. Isso não atrapalha só o governo, atrapalha também o país, claro, porque é uma expectativa muito grande sobre ele e isso vai vai destravar, ajudar a destravar a economia. E nos bastidores também os integrantes do Centrão não escondem que que a intenção é justamente essa não, é forçar o Lula mesmo acelerar a reforma ministerial. Claro, o Centrão tem uma boca muito grande, né? Nunca tá satisfeito, ele quer mais cargos, ele não quer só ministério, ele quer cargos também nas estatais. É, o Lula já anunciou, confirmou que o André Fufuca do PP e o Silvio Costa Filho do Republicanos vão ser seu ministro. Mas é muito curioso porque também assim, tá confirmado, mas não tem data de posse e muito menos ministério. Criou-se a figura, eu nunca, eu tenho 25 anos de Brasília, eu nunca tinha visto essa figura não, de ministro ser ministério. E é o que tá acontecendo, a gente tem ministro ser ministérios porque eles estão confirmados, mas ninguém sabe nem qual ministério de fato eles vão sumir, muito menos quando vai sumir, né? E aí a expectativa agora é que o Lula bata o martelo sobre essa possível reforma ministerial depois de voltar do Paraguai. Ele vai agora, esse fim de semana, pro Paraguai, vai participar da posse do presidente eleito, Santiago Pena, e ele volta semana que vem. Terça-feira deve voltar, terça-feira deve voltar quarta, quinta-feira. Só que se ele não voltar agora, ele tem uma longa, uma extensa agenda aí, também de viagens pelo mundo. E há ainda já quem fala que ele deve deixar isso pra setembro. Enquanto isso, a gente vai aí, o Brasil vai, o governo vai ficando paralisado e o país também, o que é muito ruim. O Lula pode reclamar de muita coisa, né gente? Mas o que ele não pode reclamar é que ele foi pego de surpresa em relação a esse modus operante aí do Centrão, porque não é novidade pra ninguém que o Centrão age assim. Eles pressionam, segurando pautas pra conseguir o que eles querem, que é cargo e verba. O PT sabe muito bem disso, o Lula foi presidente, sabe muito bem disso, Dilma Rousseff nem se fala, sabe bastante sobre essa pressão do Centrão e o quanto isso pode custar. Infelizmente, é assim que se governa no Brasil, independentemente do governo que está no poder. O Centrão continua mandando no país.